Esse é o Prêmio Auto Shopping aqui em São Bernardo, Estrada das Lágrimas 77 e Rui de Ramos. Tem mais de 1.500 ofertas. Aqui você vai negociar, vai comprar seu carro novo, taxas especiais até 60 vezes para você pagar, o crédito aprovado na hora, pode usar seu fundo de garantia na entrada e, claro, muitas, mas muitas ofertas. E aproveita que domingo, dia 31, a partir das 10 horas, tem a Feira de Adoção de Animais. Vem adotar um amiguinho, ele merece um lar, né? E aí você vai ter a participação, junto com a ONG 100% Proteção. Vem adotar seu animalzinho e comprar seu carro. Confira algumas ofertas. A oferta AS Multimarcas, você troca seu carro esse final de semana. Olha que carrão que você pode comprar aqui. Fiat Toro 2020, a versão Freedom 1.8 automática, 19 mil quilômetros, 124.900 AS Multimarcas. A loja Polerá Premium está sim de ofertas e tem uma que é muito econômica. Dá uma olhada nesse modelo HB20 1.0 Sense 2022, completão, 5 mil quilômetros, 76.900 na Polerá Premium. A F Motors, o legal aqui é que é uma loja do lado da outra. Olha a oferta da F Motors, uma versão Twist do Fit. Honda Fit 2013 1.5 automático, completão, 61.990 na loja AF Motors. E na loja Carflex, você vai ficar lindo num Audi novíssimo como esse, seu carro na troca. Esse é o modelo Q3 2.0 Turbo 2015, completo, couro, automático, 112.900. Vem buscar no seu carro. Scar Motors, do estoque, tem para você um carro muito econômico. É o Uno Vivace 2014, completão, 33.900. Se quiser, tem plano sem entrada e até 60 meses. Na loja SL Veículos, olha só a raridade impecável que você vai comprar. É um Honda Accord LX 2.4 2005, completo, ar digital, laudo 100% aprovado, 38.900. Brothers Motors, olha lá, bom negócio na sua tela. Você vai comprar esse Polo bonitão aqui, ó. 2020 MSI 1.0 é o completão, 69.900 na Brothers Motors. RB Autos, tem o Onix que você está pesquisando, dá uma olhada no carro. LTZ 1.4 2014, completo, My Link no painel, 52.990 na RB Autos. E agora tem coqueira automóveis, está assim de bons negócios. Quer utilitário? Pronto, entrega para você o modelo Strada 1.4, completou na 2019. O preço é 64.900 aqui na coqueira automóveis. E agora tem N3 Multimarcas, olha a palavrinha mágica, TSI. Olha o Polo, o Highline completou do jeito que você queria. 2019, turbo, muito legal esse carro, 89.990 na N3 Multimarcas. 2.000 Multimarcas, que é uma Sportage com teto, ano 2017, a versão EX 2.0. Olha que carro bonito, apenas 135 mil, vem trocar seu carro agora, 2.000 Multimarcas. Loja Seu Car, tem cada oferta incrível, olha só, sua cara, hein? Você vai comprar nesse Hyundai Creta 2021, Prestige 2.0, único dono, 15.000 quilômetros, 129.900 aqui na Seu Car. Loja Alto Grau, no estoque, para você conferir essa versão do HB20X Premium 2018, 1.6, automático, é o top de linha. 78.900 aqui na Alto Grau. The Best Veículos, quer um Honda Civic, tem aqui uma ótima opção, baixa quilometragem, ano 2016, completão, bancos em couro, 80.900 na The Best. Oferta da Militelos, olha só, você tem um Honda City 2017, completão, câmbio automático, bonito o carro, por 75.900, venha negociar o seu. 911 Multimarcas, vamos falar dessa Saveiro, a versão Cross, cabine estendida, carro impecável, condição muito boa, 2014, por apenas 67.900, 911 Multimarcas. Escuderia, quer um Chevrolet, quer uma versão top, pronto, você tem aqui a versão do Cruze LTZ automático 2016, 71.900 na Escuderia. Rodcar Multimarcas, para viajar com a família com mais espaço, olha só, aqui, olha, Renault Duster 2021, versão Zen, completona por 90.900 na Rodcar Multimarcas. A loja NASA Mix tem um carrão para você, olha, vou mostrar esse Honda CR-V 2012, LX automático, baixa quilometragem, 76.900 na NASA Mix. Gabriel Automóveis, quer um carro automático e muito econômico? Todo mundo quer, né? Onyx, 1.4, 2015, versão LT automático, 1 ano de garantia, 55.990 na loja, Gabriel Automóveis. Shelby Motors, quer um Jeep? Está aqui, olha, Compass Longitude 2017, completão, por 112.900, traga seu carro na troca e fecha negócio na Shelby. MS Motors, a sua versão Adventure, está aqui o carro, vem dar uma olhada na palha Adventure 2019, completona, 47.000 quilômetros, 61.900, aqui na MS Motors. Holt, uma loja completa onde você encontra várias ofertas, quer a versão Joy, olha ali, o sedã que você quer, Joy Plus 1.0 2020, completão, 62.990, aqui na Holt. Prêmio Auto Shopping, são mais de 1.500 ofertas num só lugar. E a estrutura de shopping com toda a comodidade e segurança. Aqui eu tenho certeza que você encontra o carro que você está querendo. Vem aproveitar, fecha um excelente negócio. Fácil, hein? Estrada das Lágrimas 77 em Rú de Ramos, aqui em São Bernardo, onde você vai ter um excelente atendimento. Ó, acesse agora, premiumsãobernardo.com.br. Pensa num carro maravilhoso, do jeito que você sempre sonhou. Eu tenho certeza que aqui no Premium Auto Shopping você vai encontrar. Vem buscar o seu!